Olá meu amigo, tudo bem com você? Eu estou bem nessa quarta-feira, o dia está lindo, é espetacular. Hoje eu vou mostrar a você o lugar ideal para você estar tomando banho nas piscinas naturais de piedade. Isso mesmo, piedade tem como você estar tomando banho. As pessoas ficam com essa dúvida se dá para tomar banho ou não. Dá para tomar banho. O pessoal está nesse momento. Olá pessoal, tudo bom? Na hora, vamos se bora jogar futebol. A água está cristalina, tudo bom? E a água está morna ou está fria? Está gelada? Beleza, está gelada gente. A água está bem cristalina como vocês estão vendo. A água está fria ou está morna? Está morna. Morna né? Beleza. É no YouTube? É Givanilson Berg o YouTube. Givanilson Berg. Sim. Ah que maravilha gente. A água está vindo cristalina, meu querido. Está vindo pescando ali. Obrigado. Obrigado. As crianças estão ali. E o pessoal ali é pescando né? Em alto mar. Está acabando do outro lado já aqui. E a maré está enchendo esse momento. Ela está na parte de 10 horas da manhã. Está vendo como aqui é bom? Aqui é bom demais. É um paraíso brasileiro. Aí do outro lado, você está na cadeira, no sofá. Conhece o Nordeste. E assim, bora para o Nordeste. Não vai se arrepender. Não sei se é a sua primeira vez, né? Deixa aqui um comentário. Olha aí. Vou dar uma abertura aqui só para você ver. A água cristalina e a maré enchendo também. Voltei lá na frente para mostrar a vocês os arrecifes, né? Quando já a maré é de 0.0, aí fica descoberto os arrecifes, né? Você pode ver novidade, né? A vida marinha. É isso que é o melhor. Ali a água. A vida está impressionante. A vida está impressionante. Os garotos falaram ali que estava água fria. A menina falou que a água estava quente. Aí. Nossa senhora, velho. Eu estou achando incrível hoje cantar. Olha lá na frente o pessoal curtindo. A praia maravilhosa de piedade. A famosa praia dos tubarões. O tubarão está no seu habitat natural, né? Muitas pessoas que são teimosas vão tomar banho na maré alta. Aí não tem complicado que o tubarão pode chegar e atacar você, né? Pois é. Tomando banho como está nesse momento, a maré é baixa. Não faz medo, de forma alguma. Lá no fundo é candeias. Aqui é piedade. Mais pra frente... Vendo aquele edifício ali vermelho e branco. Dali pra lá é barra de jangada. Vamos abrir a tela aqui. Nessa área aqui é a área do hotel Gold Beach, né? Hotel Dunin, o Costa Mar. É tudo aqui de frente das piscinas naturais. Pois é. Tem aqui no caso mercados, farmácias, bancos, né? Vários bancos. Olha aí que eu estou aqui. Isso é impressionante. Vai se passar uma nuvem, né? Vou baixo do sol, pronto. A água muda totalmente. 11 horas da manhã. O relógio apitou aqui agora. A senhora está curtindo aí, só de boa, tá vendo? Só tu que não está assim igual a ela, né? Curtindo a praia. Bom dia, senhoritas. Bom dia. Olha aí, que maravilha. Olha essa coisa. Não é agora porque eu tenho um compromisso, né? Estou gravando conteúdo aqui, mas estou tendo um compromisso já. Tem essas barraquinhas aí, ó. Cadê a barraquinha do meu amigo? Parece que é ali, se eu não me engano, né? Ele tem uma barraquinha aí. Eu disse que vinha na barraca dele. Não sei se ele está ali, cadê? Não sei. Não estou conhecendo, acho que ele não veio hoje não, né? Acho que não. Olha aí, que maravilha, meu querido. Essa praia é linda ou não é? Fala a verdade aí no comentário. Particularmente, eu acho muito bonita. Na minha opinião, acho que todas as praias do mundo é bonita, pois é. É natural, né? É a natureza. Não tenho a dizer que as praias são feias, não. Essa praia aqui é bonita, dá para tomar banho. Tem tubarão. Tubarão aqui é feroz, é, né? Mas, tomando banho assim como está nesse momento, maré baixa, que boa. O pessoal também é da comunidade, né? Lindo para cá de bicicleta, deixa aí as coisas que vai tomar aquele belo banho, né? Olha aí, é o Gold Beach, esse hotel aí. Esse hotel é flat. Agora eu vou aqui dar uma olhadinha nos arrecis, né? Ver o que realmente tem de bonito. Dar uma olhadinha aqui nos arrecis. Mas a gente veio com animal marinho. Lixo também, né? Por causa do pessoal que vem à praia, porra, deixa lixo. Nos arrecis, na beira mar. Pelo amor de Deus, meu querido, não faça isso não. Poxa, você vai acreditar em mais a natureza. Uma olhadinha aqui, ó. Nesses arrecis, que vem de alto mar, né? Isso é tudo arrecis, essas pedrinhas. Pra tu andar descalça aí, poxa. Na beirada aqui, a parte de baixo, vai dar uma dor no teu pé. Uma olhadinha ali, ó. Procurando isso, né? Pra pescar. Outro lá também. Outro lá também. A maravilha, a natureza. Porque muitas pessoas chegam cedo aqui, pô. Aí eles acabam, é... Pegando os animal marinho que tem por aqui, né? Pois é. Mas que é o complicado. Aí, até o saco. O saco aqui e o pessoal deixaram. Na olhadinha agora aqui, no alto mar. Deixa isso aí, né? Não é secadeado. Se chegar lá. Eu estou usando a NASA, né? Pego o rosto da pessoa, né? Tomar banho aqui realmente é um suicídio Tem areia aqui, né? Mas não é adequado não, também Caramba Olha, ela está enchendo e é com força mesmo Espera aí Ela está reparada Aqui também tem guarda vidra, né? Cadê os guarda vidra? Estrutura aqui, não é problema Normalmente está ficando perigoso Ela começou a encher Nessa parte das ondas muito altas Pode bater na pessoa onda muito alta Você pode cair, né? Lá dentro da igrejinha Você está vendo aqueles guarda-sol vermelho Está morrendo um beijinho de piedade É o pessoal ali, ó Os guarda, né? Que observa esse pessoal aí que está entrando no mar Tomando um banho em área de risco Eu vou mostrar a você Vamos ter um pouco de paciência Os guarda-vidas... Ah, ali... Está aqui ali? Olha lá na frente Os guarda-vidas... Olha lá na frente Os guarda-vidas Os guarda-vidas... Os guarda-vidas... Os guarda-vidas... Está ali... Passali... Os guarda-vidas... Vai dar uma passeada por aqui De hoje não ser tão longo não, vai ser pequeno Tô com apressado também Mas nada apressado, presta, né não É coisa linda Que louca Acho que os animais mariam, acho que eles reproduzem aí, né não Aí do avião, velado do aeroporto do Recife, do Ararape e do Humberto Freire A vizinha tá se formando Não dá pra passar pra lá mais não, que eu tô aqui de tênis Eu não quero não olhar meu tênis, né Vou finalizar o vídeo de hoje Aqui ó, dá pra tomar banho também aqui Aqui não tem oriço, né Essas partes assim que tem areia, né As piscinas assim, não tem oriço não O oriço é um animal que ele é cheio de espinhos Acho complicado que o oriço ele é muito inflamável, pô Se você pisar em cima do oriço, né Pode dar quentura, pode dar um monte de reação estranha em você Pois é Olá meu querido, olá minha querida Como é que você está hoje, né Hoje no caso é quarta-feira É super quarta-feira, né Nada é esquecido que dia era hoje Hoje é quarta-feira Hoje no caso é dia 18 de setembro de 2024, né 11 horas da manhã O dia está assim, lindo, espetacular, né O ideal para estar curtindo praia Quando banho de mar é bom demais, pô Poxa Você está do outro lado, né Pensando num lugar para vir visitar Vim aqui ao Nordeste não vai se arrepender De forma alguma, né O lugar ideal Pra você que gosta de curtir praia Gosta do sol, né Gosta do verão Vim aqui ao Nordeste, né Sinto o maior maço, né Não sei se aí no teu estado tem o maior maço Vai depender também do mês, né Tem mês que o clima é mais gostoso, pô É mais frio, né Esse mês que a gente está de setembro É um mês muito bom Se você quer saber, né Os melhores meses para vir visitar aqui o Nordeste É entre janeiro, fevereiro, né Choveu, setembro, outubro, novembro, dezembro E por aí vai, né Mas os meses de maio, junho, julho, agosto Esses meses realmente chove bastante, né A temperatura cai bastante Quer dizer que não dá para estar curtindo aqui o Nordeste Dá para curtir tranquilamente, né Pois é Obrigado pela presença Forte abraço E até em breve com os nossos conteúdos Se você quiser Olha só, gente, nossa amiga aqui Eu me conheci, ó Qual é o seu nome? Festigiando o Valdir da Muribeca Valdir da Muribeca Festigiando aqui o Amigo Gilão do Pé Beleza, obrigado, meu amigo Tamo junto Quer mandar um abraço para alguém ou não? Não, você não Beleza, viu Boa praia aí, meu amigo Valdir Gosto também Picolé Bora vender picolé Hahaha O Thiago está assim maravilhoso, meu amigo Cristão É Chega Você está fazendo uma sensação Para onde ele está Coteúdo.